Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje a gente vai dar uma analisada no inventário de um colecionador chinês Quando eu falo colecionador chinês, acho que vocês já pensam em skins caríssimas, raras, que existem em pouca quantidade no mundo Mas esse colecionador em específico tem uma skin que é única no mundo, só existe uma e ele tem ela É uma faca raríssima que pode chegar a custar perto de um milhão de reais Então por isso a gente vai dar uma analisada no inventário dele E como vocês devem estar ligados, eu estou fazendo vários vídeos de inventários em busca do inventário mais caro do mundo E esse é um inventário que vale a pena entrar aqui nessa nossa minissérie, então sem mais inulações, vamos que vamos Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena Agora temos o K-Drop Uou, que boa K-Drop, skin caro, é mais simples do que pensas Bom, vamos lá galera, estou aqui já no perfil do Aliver Que basicamente é um colecionador chinês que mora aqui em Shenzhen Guangdong da China, né? Bom, vocês estão ligados que os colecionadores chineses gostam bastante aí de anime Eles sempre deixam os perfis aí deles bem bonitinhos e tal Mas o que é mais bonito ainda é o inventário desse colecionador Não tenho certeza quem que ele é e tal, porque na verdade eu já vim algumas vezes no inventário dele Por uma curiosidade aqui e ali, né? E logo de cara a gente percebe que ele tem umas artes muito insanas no perfil dele Eu acho muito iradas essas artes que eles fazem aí em 3D Mostrando, né, o inventário, as skins principais Se liga só, mano, muito irado Tem até aí o personagem sentadão no sofá com a Jiggle A casinha ali apoiada, uma mochila, a luvinha Pandora Olha essa arte aqui, mano Eu acho que eu já revelei o item principal do inventário dele, né? É uma Karambit Blue Jam E a gente vai descobrir exatamente qual que é essa faca Então vamos analisar o inventário dele e também vamos calcular quanto que deve valer no total Ó, galera, vamos lá Só pra gente ter noção aqui nos destaques Já tá me mostrando que tem Hal, Dragon Lore, Souvenir, facas Então bora aqui clicar no inventário dele Que é um inventário de 32 páginas Eu não gosto quando os caras deixam todo desorganizado esse inventário Eu acho muito mais bonito e agradável quando coloca um monte de lixo dentro das crates, né? E deixa daí os itens principais apenas Mas a gente pode checar aqui já os itens mais caros, mano Basicamente, todo o dinheiro do inventário dele Se não, todo, pelo menos uns 90% Tá aqui já nessa página Vamos começar logo pela Dragon Lore Souvenir, mano Por se tratar de uma Dragon Lore Souvenir com um float um pouco alto, né? Field Tested Acredito que o preço esteja aí entre 300 e 350 mil reais Se me repende um pouco aí do colecionador interessado em comprar, né? Essa daqui é uma Dragon Lore da Virtus Pro com a Navi Então, Navi, mano É um adesivo muito top A assinatura aí do Bialy Vamos já dar uma analisada aqui em game, mano Olha que skin irada, galera Cê tá maluco, velho Muito, muito, muito louca Eu quero ter uma Dragon Lore Souvenir com um inventário Acho que ainda esse ano, tá? E eu não tenho certeza ainda dos adesivos e tal Mas já vamos dar uma analisada aqui 2016, mano Ano interessante Bom, o segundo item aqui Padrão, né, mano? Hal Essa Hal por ter quatro adesivos holográficos de cada 2014 E um float muito baixo de 009 É muito valiosa Acredito que hoje essa Hal aqui Deva estar valendo perto aí de uns 200 mil reais Fácil, mano Talvez até um pouco mais Porque a galera da China gosta muito dessas skins assim, tá ligado? Então eles valorizam demais essas armas A terceira skin aqui M9 Safira Aparentemente ele tem só duas facas no inventário dele Uma comba aí com a Pandora, né? E a outra a gente vai ver já já Se ele tem apenas uma faca Eu aposto que essa M9 tem poucas manchas escuras Realmente é uma M9 Safira muito top, tá ligado? Um pouco mais clean do que o normal Que ele usa aí junto com essa caixa de Pandora Uma das duas mais insanas do CS Float dela aí bem embaixo 0.12 Esse daqui é o primeiro kit dele, galera A gente tá fazendo um combo aí de 5 mil reais Olha, eu tenho que falar pra vocês Que esse combo aqui passa de 100 mil reais Fácil, tá? Cerca de 40 mil reais Pra ter essa Pandora Minimal Air nessa condição E mais 60 mil reais aproximadamente Pra ter essa M9 Safira Que tem poucas manchas realmente Tá bem clean Seguindo aqui ele tem o Aug Akihabara Bom, por se tratar de uma skin Com float 0.00 Isso daqui já dá uma valorizada nela Ainda tem 4 Vox de 2015 Que é um adesivo que tá ficando muito caro Na real É o adesivo mais caro desse ano Não tem nenhum adesivo holográfico De cada 2015 mais caro que esse E ele tá custando aproximadamente 5 mil reais Ou seja, tem 20 mil reais aqui em adesivos Numa Aug que se não tivesse adesivos nenhum Custaria perto de 30 mil reais Devido ao float 0.00 Dá uma valorizada insana Eu achei esse skin muito massa, velho Bem que não aparece muito bem aqui os adesivos Só aparece dois adesivos na real, né? E você inspeciona e aparece mais dois Mas tudo bem, mano Na hora de recarregar aqui aparece todos Agora a Vice Nossa, eu acho essa luva muito irada Tô ligado que esses dias atrás Foi vendida uma luva bem parecida com essa Então ela chega a custar aí perto de 60 mil reais Com esse float sem desgastes Que luva irada Praticamente não tem desgaste, mano Tô vendo um outro skin ali na luva Mas é a faca que vocês vão ficar impressionados agora, tá? Essa luva aqui serve pra outra faca Não serve pra SM9 Safira Antes, só vamos ver aqui a Glock Fade dele, mano Acho muito interessante esse combo de Glock Fade Com 4 crowns É uma Glock que custa perto aí de 10 mil reais Se eu não tivesse comprado a minha lá com dignitas e tal Provavelmente eu compraria uma com 4 crowns Acho que fica uma combinação muito louca E galera, até agora pelos meus cálculos Quase deu um milhão de reais Acho que tá entre eles 750 Até no máximo 800 mil, tá? Só esses primeiros 7 itens que a gente viu Só que agora, meus amigos Agora A próxima skin do inventário dele É insana É essa faca Eu não vou nem falar muito a respeito dela Eu só vou girar aqui Pra vocês olharem a lâmina da frente Cê tá doido, velho Essa faca é irada demais Bom, vamos lá Antes de analisar um pouquinho mais a faca Vamos ver aqui a história do item Ele tá com esse item já há um ano, velho Completou um ano agora 366 dias Eu acredito que quando ele pegou aqui essa faquinha Ele deve ter pagado muito menos do que vale hoje Que se ele comprou um ano atrás Provavelmente ele pagou um terço do valor dela, tá? Realmente essa faca no último ano valorizou demais E a única faca do mundo com esse pattern 888 Algumas pessoas consideram esse pattern 888 Como o terceiro menor pattern do mundo Outras pessoas consideram como o segundo De qualquer forma É uma faca fantástica Se liga nesse kit, velho Cê tá doido Isso daqui não é possível existir, tá ligado? Isso aqui é endgame total Agora, por que que as pessoas consideram essa daqui A terceira posição e não a segunda, né? Porque ela tem uma manchinha vermelha ali na ponta E também tem uma manchinha vermelha ali perto do meio da faca, né? Então assim, eu fico em dúvida, sinceramente Se essa daqui é a hashtag 3 Ou se é a hashtag 2 Tem gente que considera a minha faca, né? 4, 4, 2 Como o segundo melhor pattern do mundo Porque praticamente só tem um pedacinho dourado no canto E o resto todo azul Enquanto que essa daqui teria dois pedacinhos vermelhos, né? Então sei lá, velho Tanto faz Eu sei que combina demais com a luva Vice, mano Ainda mais nessas condições aqui, né? Faca Minimal Wear Luva Minimal Wear Praticamente perfeita Tinha gente aí que tava falando Caralho, 5 mil é muito caro Toma essa aqui então Absurdo, velho Absurdo Essa faca dele aqui tá à venda no buff, tá? Inclusive é um dos itens que eu tenho aqui como favorito E ele quer 900 mil yuans, mano O que seria 691 mil reais, galera Eu achei que talvez chegasse perto de 1 milhão essa faca Mas não chega E ainda tem mais, velho Já vimos aí praticamente 1 milhão e meio de reais em skins Ele ainda tem uma cara muito irada Se liga só Cheia de escritas em chinês e tal Essa cara, né? Ela é bem valorizada Eu não sei se isso aqui é chinês ou japonês na real E contrasta bastante com aquela haul dele, né? Que também tem adesivos aí Laranja e tal, né, mano? Muito louca essa cara Não é o tipo de skin que eu gosto Mas tem muita gente que curte esse craft desse jeito assim Ele também tem uma usp muito irada Na realidade eu conheci esse cara por meio dessa usp Porque eu fui perguntar pra ele quanto tava custando Eu acho muito louca, velho É uma Cortex com 4 dignitas Ele devia comprar minha Glock Fade, né, mano? Pra combinar aí com o inventário dele Se liga aí como é que é uma usp com 4 adesivos, velho É muito louco, mano Pena que tipo usp você usa praticamente 2 rounds no CS, né? E o resto você vai acabar jogando de riff É pouco valorizada a skin aí de usp de Glock com adesivos Mas que fica insano com o resto do kit dele aqui, mano Fica insano demais, mano Ele ainda tem uma Desert Eagle com 4 Clan Mystic A galera gosta bastante desse adesivo lá na China Eles acham bem interessante Tem uma 5.7 que eu nunca tinha visto antes, velho Olha o tanto de adesivo dessa 5.7 Caraca, mano Meio milhão de reais em adesivos aqui nessa skin Invox no Reason 1, 2.LC em I by Power Esquisita E basicamente esse daí é o inventário dele, galera Pelos meus cálculos dá fácil mais de 2 milhões de reais Eu sei que não é o inventário mais caro do mundo Chega nem perto Mas eu queria mostrar pra vocês essa faca que ele tem, mano A Karambit 888 Porque eu possivelmente tô interessado em trocar a minha Karambit 442 Por uma com float mais baixa, né? Os únicos patterns que eu teria interesse seriam o próprio 442 com float menor O 888 e o 387 Vou pensar aí Teria que desembolsar uma grana pra trocar a minha faca Quem sabe a gente não faz isso mais perto aí do final do ano Tipo um presente e tal De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado Em breve vai sair o vídeo das cápsulas, tá? A galera tá me cobrando Saca só o tanto de dinheiro que eu coloquei aqui na Steam Pra gente abrir cápsulas Fiquem tranquilos que vai sair esse vídeo Não esquece de dar um like aí Se você é novo no canal, se inscreve Até a próxima Falou!